Eu pedi para os dois grandes talentosos cantores, essa talentosa dupla, que são o Chitãozinho Chororó, para virem cantar aqui junto com vocês, se sopa? Claro, é um prazer. Cadê? Cadê? Alô, Chitão? Chitãozinho Chororó! Chitão! Agora vai ser lindo, lindo, lindo! Agora os quatro cantando. Os professores e os alunos. Eles estão dando aula e muita gente. Vamos cantar aqui em música. Com a minha branca do clássico. Daqui a pouco. Depois de eu. Depois de eu. Vamos lá. Isso tem uma vantagem. O Luciano quer para ele brincar. É, ele quer tudo para ele. Isso tem uma vantagem. Não precisa pagar a caixinha para isso. Isso é de graça. Vai, toca. Põe a mão aí. Põe a mão lá. Abra a mão. Entendeu? Super bonitinho, né? Eu quero um poema. Eu quero um poema. Eu quero um poema. Eu quero um poema. Quero coleção e quero um poema. Vamos lá. Dá uma coleção para cada um deles. Mas agora vamos cantar, gente. Vamos lá. Vamos lá. Se eu pudesse voar Igual uma poupinha. Eu faria em busca do meu bem. Eu pediria a sua feita. Eu pediria o banho. E me ajudar a encontrar O meu grande amor. Vou lá. Com minha trança voa Então meu bem Para voltar Diz que eu estou triste e chorando Para nunca mais Me abandonar Só quem te deixou feliz e separar-me Te testemunhar Te testemunha Te testemunha a lua O céu e o mar Hoje sou esta lembrança Porque você me deixou E me deixou feliz e separar-me O meu bem E me deixou feliz e separar-me E me deixou feliz e separar-me E me deixou feliz e separar-me Para nunca mais E me deixou feliz e separar-me E me deixou feliz e separar-me Porque eu não gosto de dizer isso Na verdade Se hoje a música certa vez está na posição que está Se hoje a gente ostenta esse carinho do Brasil inteiro Vejo um milhão de cobras A gente der a ascensão de dúvida A esses dois meninos Que foram com certeza Que vão abrir as portas Para todos nós Músicos da música certa vez Obrigado Coração Choró Pela oportunidade De cantar ao lado de vocês Obrigado Demais Obrigado Só mandar um beijo Só mandar um beijo Só mandar um beijo Para quem é isso Para quem é isso Para quem é isso Para o Leandro Leonardo Que hoje As suas três duplas Nós fazemos parte De um grupo que se chama Amigos Temos um CD Temos um programa de televisão Graças a Deus Na Rede Globo Que faz o maior sucesso E para nós É uma grande honra Ter o Leandro Leonardo Como parte Como amigos Na televisão No disco No mundo da É isso que é grande Alô Leijinho Alô Leijinho Na verdade Diretor Alô Leijinho Aqui eu tenho certeza Que está vendo o programa É isso aí Um abraço Sucesso para vocês Muito obrigado 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 Obrigado